Em 5 segundos, Alerta Geral. Em 5 segundos, Alerta Geral. Ah, ontem tivemos uma prévia com aquele bate-papo sobre a decisão da revisão da vida toda adotada pelo Supremo Tribunal Federal. E hoje você também, ouvinte internauta de qualquer parte do Brasil, pode nos encaminhar a sua dúvida para o WhatsApp 085-99273-4353. E vamos às perguntas dos nossos ouvintes. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. E nesta manhã, tomando café em Viçosa do Ceará, está a Janaína aguardando a sua explicação, a dúvida que ela nos traz com o seguinte conteúdo. Tenho um filho autista. Dei entrada no benefício no dia 16 de novembro de 2021. Foi marcado para o dia 28 de 2022 o exame de perícia médica. Fui até Sobral. Mas quando cheguei lá, professor Paulo Bacelar, os peritos estavam de greve e não teve como remarcar, porque não tinha vaga em lugar nenhum. Com sete dias, o pedido foi negado. Entrei com recurso, mas até agora nada. Quando o benefício for aprovado, recebo de forma retroativa. Professor Paulo Bacelar, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luziano. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Olha só, existem realmente esses casos, infelizmente, a perícia médica entra em greve e prejudica a população. Poderia ter criado situações em que pudesse diminuir o prejuízo do segurado, mas ela recebe sim o retroativo. Se ela entrou com recurso na junta de recursos, a junta de recursos irá mandar o INSS remarcar a perícia médica dela e refazer o processo. Ela também já poderia ir diretamente à justiça, porque já teve um indeferimento e o recurso realmente demora muito. Então, era melhor que ela entrasse com um processo judicial, que seria mais rápido. Ela poderia procurar a Defensoria Pública da União para resolver esse assunto dela. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, de quem pede benefício para filho autista, como é o caso da Janaína, o INSS tem um prazo ou essa demora pode ser considerada normal, embora extrapole mais de um ano? Hoje, o que vai acontecer no caso do BPC, que seria para o filho dela, o prazo legal seria de 45 dias, com aquele prazo do acordo que o INSS teve com o Poder Judiciário, passou para 90 dias, ultrapassou todos os limites. O INSS não tem servidores suficientes, Luziano, isso já está visto, e muitos mandados de segurança também, que se pede para que o juiz mande o INSS analisar o processo, já também já não está fazendo tanto efeito, porque o próprio Poder Judiciário entende que o INSS não tem servidores suficientes, e aí diz que o processo tem que ir para a fila, então realmente o segurado fica aí sem nenhuma data possível para a análise do benefício, fica à mercê do INSS essa análise. Simone está em Fortaleza e faz a pergunta em nome do pai com o seguinte relato. Meu pai deu entrada no pedido de aposentadoria rural em 2019, esse pedido foi negado, fomos à justiça e depois de três anos não concederam também a aposentadoria. Ele sempre foi agricultor e hoje, com 63 anos de idade, continua trabalhando na roça. Ele tem todas as provas, mas o que alegaram para o Sr. Paulo Bacelar foi que minha mãe ganha um salário de 3 mil e poucos reais. Minha dúvida é, meu pai, tem ou não o direito à aposentadoria? Olha, Luziano, isso aí são as coisas injustas da vida, né? A gente procura a justiça e acaba a justiça sendo injusta, porque não há previsão legal nenhuma de que a pessoa que trabalha na roça possa ser casado com alguém que não é agricultora e que tem o seu trabalho urbano e ganhando mais do que um salário mínimo. Não há previsão legal para impedir um trabalhador rural de se aposentar nesses termos. Mas aí a pessoa vai para a justiça e a justiça julga um benefício errado, né? Porque existem também decisões erradas da justiça, lógico que a gente procura a justiça para refazer um erro do INSS, mas a justiça também erra. E aí cabe ao advogado fazer os recursos devidos, e caso tenha passado todos os prazos, todos os recursos, infelizmente uma decisão judicial vincula a administração, então ela teria que procurar outro meio para se aposentar, ou esperar os 65 anos, pedir uma aposentadoria híbrida, ou aposentadoria quando a mulher dele se aposentar, enfim, tem que analisar o caso, mas existem decisões judiciais indevidas como essa. Professor Paulo Bacelar, eu acompanhei atentamente a sua resposta, que no misto de inquietação e ao mesmo tempo com o sentimento de indignação, legalmente o pai da Simone não tem direito a essa aposentadoria? O caminho será insistir com a ação na justiça? Porque não há, como você bem expôs, e expõe também em outros momentos aqui no Alerta Geral, não há impedimento nesse caso para concessão dessa aposentadoria. A lei protege o pai da Simone nesse caso? Luziano, ela dizendo que ele é agricultor, eu estou entendendo que ele sendo agricultor e trabalha... Com todas as provas. Se ele trabalha na agricultura e vive exclusivamente da agricultura, a mulher dele pode ser trabalhadora urbana, não tem impedimento para isso. O que a lei impede do segurado se aposentar é se ele receber uma pensão no valor superior a um salário mínimo. Mas a pessoa ser ainda empregada, ou trabalhar na prefeitura, ou em outro emprego, não impede aquela pessoa que tem as provas que trabalha na roça, trabalha plantando feijão, milho, e aí ele se aposentar. Não existe impedimento legal para isso. Infelizmente, uma decisão judicial, com base nas provas que foram apresentadas, aí eu não vou poder julgar e analisar as provas, o juiz entendendo que ele não é agricultor, por ele não ser agricultor, ok. Mas negar a questão dele não ser agricultor por causa da renda da mulher, isso aí é errado, é indevido. Infelizmente, na justiça, no juizado especial, não existem poucos recursos. Então, não há uma ação recisória aí no juizado federal, não há recursos para o STJ, para o STF, e aí fica o advogado sem muitas armas para agir no isso. Não podendo entrar com a outra ação, do mesmo pedido, com as mesmas provas, porque aí já há uma coisa julgada, material, então não poderia o juiz julgar novamente. Então, aí fica, às vezes, a pessoa perde um benefício, perde um direito, né, Luzano, por resto da vida, por conta de erros dessa forma. Você chegou a fazer referência ao BPC, mas nesse caso específico aqui, do pai da Simone, ele não teria nem como receber o BPC, Benefício e Prestação Continuada, porque a média de renda aqui ficaria bem superior a um quarto de salário mínimo por cada pessoa. É, mas existem as flexibilizações da renda, de acordo com a miserabilidade. Mas, realmente, pelo valor do salário da esposa, realmente fica difícil a concessão até do BPC também. Vamos continuar aqui com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, conversando com o professor e advogado da área previdenciária Paulo Bacelar, que é diretor no Ceará do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário IBDP. E você pode mandar o seu recado aqui pra nós, 085-99273-4353. Antônio Carlos está em Jaguaribe. Eu trabalho na mesma empresa há mais de 10 anos. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se posso ser demitido perto de me aposentar. Existe alguma regra? Não, Luziano, não existe lei impedindo a empresa de demitir a pessoa perto de se aposentar. O que acontece, muitas vezes, é um acordo coletivo de contrato de trabalho através dos sindicatos. Então, dependendo da empresa, pode haver um acordo coletivo impedindo que aquela empresa demita o segurado. Quando está faltando um ano pra se aposentar, dois anos pra se aposentar, depende isso do acordo entre os sindicatos e as empresas. Vamos continuar na região do Jaguaribe, Fátima Lima e Morada Nova. Eu sou professora do município há oito anos e sempre trabalhei de carteira assinada. Como funciona a aposentadoria especial? É por profissão ou tempo de contribuição? As duas coisas, né? É por tempo de contribuição, a pessoa tem que ter vinte e cinco anos de contribuição com a exposição a agente nocivo prejudicial à saúde. Isso determinado através de PPP ou de laudo técnico prejudicial à saúde. Com cinquenta e sete anos de idade a mulher, sessenta anos de idade o homem. Porém, as prefeituras não possuem PPP e nenhum laudo técnico. E aí, há essa dificuldade dos segurados que trabalham em prefeitura se aposentarem com a aposentadoria especial. A justiça já determinou que em caso de omissão em lei de aposentadoria especial no regime próprio de previdência, deve-se aplicar a lei de benefício do regime geral de previdência, a lei 8.213 de 91. Porém, tem que ser na justiça essa análise e a concessão de benefício. A gente sai da região do Vale do Jaguaribe e vai para o outro lado do estado do Ceará. O João Bosco está em Itarema. Eu vi essa notícia do STF, Supremo Tribunal Federal, e fiquei com dúvida de como vai funcionar. O João Bosco, professor Paulo Bacelar, faz referência à revisão da vida toda, tema da nossa conversa nesta sexta-feira no Jornal Alerta Geral. Aí ele diz, me aposentei com um salário mínimo em 2003. Isso vai influenciar na minha aposentadoria? Ou seja, o João Bosco, a exemplo de outras pessoas que recebem salário mínimo, querem saber se a revisão da vida toda vai mexer, vai melhorar o benefício de quem recebe um salário mínimo. Olha, o João, ele já pegou realmente a lei nova, que é a lei 9876, considerando todo o tempo contributivo limitado a julho de 94. Antes de 99, antes da lei, a pessoa se aposentava com a média dos últimos três anos. Três anos antes do pedido da aposentadoria. A partir de 99, passou a ser considerado todo o tempo contributivo, até julho de 94, que foi quando teve o real. Só que o João se aposentou em 2003, então ele teria dez anos, Luzenor, para entrar com a ação de revisão da aposentadoria dele, caso ele tenha salários anteriores a julho de 94, que não entraram na aposentadoria dele, na média, para o cálculo da aposentadoria dele, e se essa média, considerando os salários anteriores ao 94, aumentasse o valor dele lá em 2003, quando ele se aposentou. Porém, ele já não tem mais o prazo para pedir a revisão, porque a revisão tem um prazo de dez anos da data do primeiro pagamento que a pessoa recebeu. Então, existe esse prazo de dez anos, e o João Bosco já não estaria mais dentro desse prazo. Bianca Matias, em Beberibe. Minha mãe recebe uma pensão por morte há quatro anos. Queria saber, professor Paulo Bacelar, se ela pode se aposentar e ficar com dois benefícios. Ela já tem 64 anos de idade. Dê uma boa notícia para a mãe da Bianca Matias? Olha, a aposentadoria, sim, pode ser acumulada com a pensão por morte. Existem regras de acúmulo e que vai diminuir o valor do benefício menor, caso os dois benefícios sejam maiores do que um salário mínimo. Porém, no caso de BPC, não teria como acumular. Se você vai ter um BPC, você tem que dispensar a pensão por morte. Mas a aposentadoria com pensão pode, sim, ser acumulada. João Cláudio, em Fortaleza, eu sou casado com a minha esposa e o nosso filho recebe um BPC. Queria saber, professor Paulo Bacelar, se eu pedir minha aposentadoria, isso vai influenciar no benefício do meu filho? Vai, sim, porque a renda vai ser alterada. O Cade Único precisa ser atualizado com o benefício que a pessoa tem agora. Aquela renda familiar que existia antes da aposentadoria vai ser alterada, a renda vai ser aumentada e aí precisa ver se o benefício continua sendo válido. O INSS pode revisar esse benefício após a aposentadoria dela. Isso é injusto também, professor Paulo Bacelar? Bom, depende, porque o benefício é concedido, vai ter um retrato da família na data do pedido. Se a renda familiar per capita era menor do que um quarto salário mínimo, quando ele teve o benefício, e após a aposentadoria dele a renda for maior, infelizmente esse benefício pode ser sucesso. O Francisco está em Iguatu com a dúvida. Eu já tenho idade suficiente para me aposentar, mas queria saber, professor Paulo Bacelar, se vale a pena aumentar a minha contribuição, faltando pouco tempo para o pedido da aposentadoria. Isso muda o quanto vou receber? Olha, de cara, a gente não pode dizer se vai aumentar ou diminuir. Às vezes pode até diminuir a renda, Luziano, dependendo de quanto ela pague. Para isso precisa ser feito cálculos. Mas assim, pouco tempo, falando em modo geral, sem calcular, pouco tempo de contribuição não vai afetar tanto a renda da pessoa, porque ela vai ter a renda calculada com a média desde julho de 94, Luziano. Ela vai considerar todo o tempo contributivo, desde julho de 94 até hoje. Então, pouco tempo de contribuição maior pode não aumentar e ela perder dinheiro. Mas para isso precisa calcular. Professor Paulo Bacelar, quando ela diz assim, eu já tenho idade suficiente para aposentadoria. Ou seja, se ela se aposentar e se for uma pessoa jovem, 50 anos de idade, aposentada, pode ou vale a pena pagar uma recolher para a Previdência Social, continuando trabalhando e pedir depois outra aposentadoria? É possível, professor Paulo Bacelar? Deu para entender a minha pergunta? Dei, Luziano. Não existe previsão legal. Já teve tese nesse sentido da pessoa desaposentar, seria isso? Uma desaposentação ou até mesmo... Não, eu não estou falando desaposentação não, professor Paulo Bacelar. Ou até mesmo uma reaposentação, porque contribuições posteriores à data da aposentadoria não contam para aposentadoria. Teria que ser contribuições anteriores à data da aposentadoria. Se ela quiser contar e puder descontar contribuições após ela já ser aposentada, aí seria uma desaposentação, ela desaposentar e aposentar novamente com aquelas novas contribuições, ou até mesmo uma reaposentação. Ou seja, excluir todas as contribuições antes da aposentadoria e considerar só as contribuições após a aposentadoria e se aposentar novamente. Isso já foi definido pelo STF, que não pode, infelizmente, a pessoa que trabalha, Luziano, ela é obrigada a contribuir, mas não vai contar essas contribuições após a aposentadoria dela para contar com a aposentadoria nova. Marta está no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. Ela perdeu o alerta geral dessa sexta-feira para o professor Paulo Bacelar, mas mandou uma pergunta e eu queria que você resumisse, porque a resposta é importante para muita gente em todo o Brasil. A Marta diz o seguinte, eu tenho uma dúvida sobre essa decisão do STF. Vai beneficiar quem, professor Paulo Bacelar? Tem regras específicas? Vai beneficiar quem se aposentou entre 99 e 2019, que tenha salários de contribuições anteriores a 94. Quem trabalhou antes de 94, nos anos 80, nos anos 70, enfim. Quem trabalhou antes de 94, que tenha salários anteriores a 94, que somados às contribuições posteriores a 94, na média, aumente a sua aposentadoria. Só que ela tem um período de 10 anos para pedir essa revisão, que seria uma revisão, não é uma revisão no INSS, é uma revisão diretamente na justiça, e vai ser feito um cálculo considerando essas contribuições anteriores a 94. Eu não vou deixar o professor Paulo Bacelar, Marta, se esticar mais, porque eu quero convidá-la, convidar os nossos ouvintes a acompanhar esta entrevista sobre esse assunto que está, neste momento, no nosso portal cearagora.com.br. Laís, em Cascavel, é verdade, professor Paulo Bacelar, que o INSS não transforma auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, se a pessoa ainda for muito jovem? Olha, Luziano, a aposentadoria por invalidez, ela leva em conta vários fatores, inclusive a idade da pessoa, realmente. Ou o INSS, ou a justiça, leva em conta a idade, leva em conta o nível de escolaridade, se a pessoa tem condição de se manter em outro emprego após aquele acidente ou aquela doença que a vitimou e que a deixou incapaz, porém, não é uma regra. Ela pode, sim, ter uma aposentadoria se a pessoa for muito jovem, se ela realmente tiver todas as condições para dizer que não pode trabalhar em nenhuma atividade, mas que a idade influencia na hora da decisão, influencia. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande a sua dúvida, o seu pedido de informação aqui para o Alerta Geral, no 085-99273-4353. Cleiton, em Fortaleza, minha mãe tem 64 anos de idade. Ela nunca contribuiu, mesmo assim, terá direito à aposentadoria? E com qual idade? Dá essa explicação, professor Paulo Bacelar, porque aí é um drama para muita gente que chega numa idade mais elevada e não tem vínculo com a Previdência Social. Não, Luziano, se a pessoa não contribuiu, ela não se aposenta, não recebe nenhuma aposentadoria. Porque a aposentadoria é um benefício da Previdência Social, ou seja, é necessário que haja contribuições para a pessoa ter um benefício previdenciário. Ela pode ter um BPC, que é um benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, da LOAS, que vai levar em conta a renda mensal, a renda familiar, que deve ser per capita, né, de até um quarto do salário mínimo para ela ter direito a um BPC, mas não é um benefício previdenciário e não seria uma aposentadoria. Nós estamos conversando aqui com o professor e advogado Paulo Bacelar na área da Previdência Social, e por pouco, professor Paulo Bacelar, a gente não iria falar aqui sobre acidente de trabalho. A nossa Carla gentilmente nos trouxe água aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral e acabou atropelando o sofá aqui dentro do nosso ambiente de trabalho. Mas tudo em paz, tudo tranquilo. Vou retomar aqui as perguntas, porque o Júnior está em Brasília querendo saber. Dei entrada no meu pedido de aposentadoria em 2019. Tenho 25 anos de insalubridade com todos os PPPs. Aí pergunto, quando for aprovado, professor Paulo Bacelar, a minha aposentadoria ou essa diferença de benefício vai ser paga de forma retroativa? Olha, ele recebe todo de uma vez. Se o benefício for concedido administrativamente, ele recebe todo de uma vez, de forma retroativa, e ele vai ficar recebendo dali pra frente. E o Luiz Anu, eu já estava aqui preparado pra dar entrada no benefício da Carla aqui. Ainda bem, professor Paulo Bacelar. Auxílio doença por acidente de trabalho. Ela vai continuar trabalhando aqui, nos servindo água e também café, viu, Carla? Maria, em Trairi, terra da Carla. E bem pertinho da terra da sua cunhada, que é Tejussoca, né, professor Paulo Pentecostes? A Puiarés. A Puiarés. Olha, tá todo mundo aí nessa região, ligado na FM 104.1, agora FM Vale do Curu, ou na Caxitoré FM 91. Maria, em Trairi, diz o seguinte. Vivo com uma pessoa há mais de 30 anos. Ele não é divorciado da primeira mulher. Tenho união estável com ele. E eu queria saber dos meus direitos, porque os filhos dele falam que eu não tenho direito a nada. É verdade, aqui é direito de família, mas tem implicação na área previdenciária. E, gentilmente, Maria, eu estou pedindo ao Paulo pra fazer uma explanação, uma explicação sobre essa sua situação. Olha, a união estável é equiparada a casamento. Então, os filhos dele podem dizer o que quiser. Se caso você venha se separar, ou ele venha a óbito, você tem direito como esposa, do mesmo jeito que a esposa teria se fosse casada ainda. E a união estável se equipara ao casamento. Agora, tudo que vocês construíram no âmbito, né? De 30 anos. Em conjunto, após a união estável, início da união estável, vocês têm direito de dividir entre os dois. Tem mais pergunta. Pamela, em Santa Quitéria, meu pai é aposentado pelo INSS, minha mãe recebe um BPC, e eu estou desempregada, mas já tenho 16 anos de contribuição. Eu ainda preciso pagar alguma contribuição para o INSS? E quando me aposentar, preciso sair de casa dos meus pais, porque não posso ficar em função do BPC? Olha só, a Pamela está bem atenta a esse cálculo sobre o BPC. Mas é um benefício também, professor Paulo Bocelar, no caso da aposentadoria, que ela tem direito, mas tem esse conflito. Olha que coisa, né, Elzano? As pessoas dizem que precisam sair de casa, outras dizem que precisam se divorciar, se separar, outras dizendo que o marido tem que sair do grupo do Cade Único. Infelizmente, a lei, ela determina que a renda familiar tem que ser menor do que um quarto salário mínimo. Uma aposentadoria entra no cálculo dessa renda, porém, se a pessoa tiver mais de 65 anos, essa aposentadoria não é considerada. Se ela não tiver 65 anos, a renda dela, quando ela for se aposentar, vai contar para o cálculo da renda familiar, e se ela estiver na mesma residência e cadastrada no Cade Único, esse benefício dele poderá ser cessado. Agora, se ela não for solteira, ela não precisa sair de casa, porque a renda não fará parte, porque a mulher que é casada ou divorciada não conta também no grupo familiar, mesmo morando na mesma casa. Ela só entra se for solteira. E caso dela continuar contribuindo, depende. Você já tem 16 anos, ainda falta a idade para se aposentar, então é justo que você continue contribuindo, pelo menos, com uma contribuição a cada seis meses, como segurada facultativa, para manter a qualidade segurada até a data do pedido da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, nesses quase 20 anos de convivência com você aqui, tratando sobre benefícios da Previdência Social, eu não lembro de, em algum momento, você ter abordado esse caso aí da relação conjugal como uma das condições para concessão ou para preservação do BPC. Quer dizer, nesse caso, a mulher ou o homem casado, divorciado, mas morando em um grupo familiar maior, no caso os pais, tem o BPC dentro dessa residência preservado, quando, nesse caso, a renda tem um valor maior do que aquele quarto de salário mínimo como condição para concessão do BPC. Exato, porque a lei, ela só garante o grupo familiar para filhos solteiros. Então, se um casal de idosos que recebe BPC mora com um filho solteiro que tem uma aposentadoria, a renda do filho será considerada. Se aquele filho é separado ou foi divorciado ou é casado ainda, essa renda dele não faz parte do mesmo grupo familiar, como se fossem dois grupos familiares dentro da mesma casa. Gerliane, em Trairi, trabalhei quatro anos de carteira assinada como doméstica, está com dois anos, professor Paulo Bacelar, que não trabalho. A minha pergunta é, é melhor me associar ao INSS ou contribuir como MEI, microempreendedora individual? Tenho essa dúvida. E agora, Gerliane, a explicação e o esclarecimento do professor Paulo Bacelar. Olha, não tenha dúvida. MEI é microempreendedor individual que contribui com a previdência. Autônomo é aquele que contribui por conta própria sem se formalizar, sem ser um MEI. Qual é o melhor? Não tem melhor. Se você é MEI e quer trabalhar como MEI para ter um negócio, para emitir nota, para poder crescer em algum empreendimento, você vai ser MEI e você vai contribuir com o INSS, com 5% do salário mínimo. Porém, se você não é empreendedor, mas só quer se cadastrar como MEI para poder pagar o INSS, você não precisa. Você pode contribuir com 11% do salário mínimo e ser um autônomo sem precisar formalizar, sem precisar ter contador, sem precisar quebrar a cabeça com a abertura de uma empresa, porque MEI é uma empresa, é uma empresa individual. Antônio Enxorozinho diz o seguinte, eu estou com problema de fibromialgia, sou agricultor, tenho direito ao auxílio-doença? Olha, o auxílio-doença, sempre a gente fala aqui, que não depende da doença. Na verdade, como se é hoje o nome, a benefício mudou de auxílio-doença para benefício por incapacidade provisória. Então, isso quer dizer o quê? Que é pela incapacidade. Se você tem fibromialgia, você consulte o médico, tenha em mãos um atestado médico que você está incapaz de exercer atividades provisoriamente, e aí você terá direito ao benefício de benefício por incapacidade temporária. Professor Paulo Bacelar, vamos à região metropolitana do Cariri, ouvinte da nossa FM 106.5, a Fátima Encrato diz o seguinte, tem uma neta que tem BPC desde os nove anos de idade, o pai dela é o tutor. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, se a minha neta com 17 anos pode passar para o nome dela, ou seja, receber no próprio nome o BPC. a partir dos 16 anos a pessoa já pode requerer um benefício e já pode ser titulada de um benefício sem necessidade de um tutor. Então, dona Fátima ou Fátima, resposta direta do professor Paulo Bacelar, nesse caso, a senhora já pode dar encaminhamento a essa transferência do benefício do BPC para o nome da sua neta. Rosa em Aracoiaba, trabalho na prefeitura há 24 anos e já estou com 62 anos de idade. Já posso pedir minha aposentadoria? Pode ou não pode, professor Paulo Bacelar? Olha, 62 anos de idade pela reforma da previdência ela já teria direito à aposentadoria, porque também trouxe reformas no âmbito federal, e a prefeitura deverá se adequar à reforma da previdência. Porém, no regime próprio precisa ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Ela já teria 62, teria que ver com a lei que criou o regime próprio de Aracoiaba para ver se ela já teria direito com 25 anos de contribuição. Ou seja, com 62 anos de idade e 25 anos de contribuição, nesse caso, o servidor ou a servidora pública teria direito à aposentadoria. Exato, mas precisaria ver com a reforma do município, porque cada município criou sua própria reforma de previdência. Então, dona Rosa em Aracoiaba, siga esse conselho aqui do Jornal Alerta Geral, cheque esses dados e, de qualquer forma, creio que a notícia seja boa. Se a senhora tem os 24 anos, falta apenas um ano para pedir a aposentadoria. Rosa, agora, em Fortaleza, na minha casa são quatro pessoas. Meu marido tem BPC, pois é idoso. Essa é a única renda familiar. Temos direito ao auxílio? Deve ser o auxílio Brasil, né? Auxílio Brasil que hoje é de 600 reais e que a partir de janeiro continuará com o nome de Bolsa Família nesse valor de 600 reais. Luziano, depende de várias variáveis. O auxílio Brasil foi criado com um número complexo de regras. No caso de ser quatro pessoas, acredito que ela tenha direito, mas isso tem que ser analisado porque são regras complexas que dependem de várias variáveis. Como criança, na casa, quem são as pessoas que moram na mesma casa, se tem gestante, se tem criança, isso tudo vai depender para conceder o auxílio Brasil. Maria Rocha em Aracati, meu pai tem 55 anos de idade e 8 anos de contribuição. Com quantos anos o meu pai pode dar entrada no pedido de aposentadoria? Fácil, né, Luziano? Aí até o Marcos responderia isso aí. 65 anos de idade com 15 de contribuição. Então, ele faltaria mais 10 anos para ter direito para chegar aos 65 e com 10 anos pago, teria um 18 anos de contribuição, já ultrapassaria o tempo de contribuição que seria no mínimo 15 anos. Então, daqui a 10 anos ele se aposenta. E se ele for um contribuinte especial, trabalhar na agricultura ou na área de pesca? E ele teria que ter 15 anos de exercício e atividade rural. Provado, comprovado. Ou da pesca? Com 60 anos de idade, ele poderia se aposentar. Dulciene, em São João do Jaguaribe. Meu irmão era agricultor e deixou muitas provas da atividade agrícola. Em fevereiro de 2022, ele deu entrada no auxílio-doença e foi deferido, ou seja, concedido. Ele faleceu em outubro deste ano. Nesse intervalo, o meu irmão ficou segurado. Mas, no alto ou na autodeclaração, pode botar o fim da atividade no mês que ele faleceu ou no início do auxílio que foi em fevereiro? Na autodeclaração para a pensão por morte, ele teria que colocar a data do início do benefício, já que com o benefício ele não exerceu atividade rural. Porém, Luziano, nesse caso, eu não vejo necessidade da autodeclaração porque o benefício precedido já gera direito à pensão por morte. Mas, se for o caso de fazer a autodeclaração, ele faria até o início do auxílio-doença. Ou seja, professor, a partir do mês de fevereiro de 2022 até fevereiro de 2022 porque aí, de fevereiro em diante, ele estaria beneficiário com o auxílio-doença que mantém a qualidade segurada dele até a data do óbvio. Línea direta do jornal Alerta Geral. Anote aí o nosso WhatsApp 085 99273 4353 José Hamilton em Canindé. Tenho 56 anos de idade, mais de 20 anos de contribuição, mas atualmente não trabalho com carteira assinada. Estou trabalhando em um sítio no município de Paracuru. Eu preciso me vincular aos programas da agricultura ou contribuir uma vez por ano para eu me aposentar? seja qual for a situação aqui, professor Paulo Bacelar, pelo jeito José Hamilton já tem um tempo de contribuição para garantir a aposentadoria. 20 anos. É, ele teria o tempo de contribuição, mas ele diz que trabalha num sítio. Trabalhando num sítio, eu não sei se ele é agricultor, o sítio dele, ou se ele é empregado doméstico, pode ser caseiro, porque se ele for caseiro de um sítio, ele é empregado doméstico, ele não é rural. Mas ele diz o seguinte, eu entendi que ele já tem 20 anos de contribuição como trabalhador, deu a entender aqui que é na área urbana e hoje está trabalhando na área rural. Como pedir a aposentadoria? Nesse caso, ele já teria direito à aposentadoria urbana com os 15 anos necessários e teria que ter os 65 anos de idade. Com mais... Ele tem 56 anos de idade. teria que ter mais 9 anos, né? 9 anos para completar a idade e era necessário que ele também visse isso. Se ele é empregado doméstico, que ele poderia ter até mais contribuições, né? Porque empregado doméstico teria que ser de carteira assinada e mais 9 anos de contribuição e poderia aumentar a sua média de contribuições até lá nos 65. E até lá, professor Paulo Bacelar, se ele não tem carteira assinada, qual a recomendação? Ele deve continuar pagando para a Previdência Social ou deve cruzar os braços? Não, eu não vou mais dar dinheiro aqui para a Previdência Social. Qual é o conselho? Olha só, ele está querendo saber o seguinte, se ele continua com os programas de agricultura para poder ele considerar como segurado, como agricultor. Luziano, eu sinceramente, como essa questão de prova de agricultor é muito difícil, eu sugeria ele a pagar uma por ano porque aí não precisaria ter essa comprovação na hora de se aposentar de que ele continuou trabalhando caso ele venha a ter um problema antes do pedido de aposentadoria, né? Sugiro que ele contribua uma por ano como contribuinte autônomo. Rogério, em Icó, meu pai recebe pensão por morte da minha mãe. Minha mãe era agricultora, nunca trabalhou com carteira assinada. Meu pai tem direito de dar entrada na aposentadoria dele como agricultor? Tem, agora ele tem que ter provas de que após o óbito da mulher ele continuou trabalhando na agricultura e também continuou que ele tenha provas em nome dele para poder pedir aposentadoria. Ele pode utilizar provas em nome dela até a data do óbito dela e depois do óbito dela tem que ter provas rurais em nome dele próprio. Na área rural tem também uma dúvida do Antônio em Aracoiaba. Tenho 60 anos de idade e requerei minha aposentadoria rural. Tenho provas desde 1988 até hoje, porém, mesmo trabalhando na área rural tive algumas contribuições nesse período de 2003 a 2004. Mas eu teria que comprovar apenas 15 anos consecutivos? Olha a dúvida professor Paulo Bacelar. Ele disse que tem provas desde 1988 ou seja 34 anos nessa história 34 anos mas nesse intervalo de contribuição de agricultor teve contribuições em 2003 e em 2004. Não, não precisa ser consecutivo. Ele pode comprovar períodos intercalados porém, no último período ele precisa comprovar que ainda trabalha na agricultura, que ele seja agricultor na data do requerimento. Ou seja, de 2004 até hoje Antônio, eu calculo aqui são 18 anos já teria só um período né, precisaria comprovar só o primeiro período mesmo. Francisco em Santa... Só o último período né? Francisco em Santa Quitéria queria saber se dá pra juntar nove meses de carteira assinada de outra empresa onde trabalhei e não conseguir dar entrada no seguro desemprego porque fazia menos de um ano que eu tinha recebido o seguro com seis meses de carteira assinada dessa empresa que estou saindo agora é possível pedir o seguro desemprego? Sim, ele pode juntar o período anterior com o período novo e pedir o seguro desemprego. Quer dizer, professor Paulo Bacelá que pode juntar duas demissões? Dentro de dois anos ele pode ter esse período acumulado né? se ele só tem um ano então teria como pedir o seguro desemprego. Francisco Zuildo em Fortaleza tenho cinquenta e sete anos de idade e trinta e dois anos de contribuição já posso pedir minha aposentadoria? Olha, precisa ter sessenta trinta e dois anos de contribuição ele precisaria ter noventa e nove pontos pela regra de pontos Aqui tem noventa e nove oitenta e nove professor Paulo Bacelá oitenta e nove não teria direito ainda e a regra de transição de cinquenta por cento se ele tivesse trinta anos em dois mil e vinte e dezenove acho que não, né? Porque já tem três anos na reforma vamos dizer que ele tivesse vinte e nove anos, né? Então teria que cumprir cumprir um pedágio de três de vinte e nove para trinta e um ano não vinte e nove não isso ah não desculpa Luziano ele não tem trinta e cinco anos de contribuição então não tem ainda trinta e cinco anos de contribuição para pegar as regras de transição não tem a regra de pontos porque também não tem trinta e cinco anos e aí somente quando fechar o sessenta e cinco algumas varas têm demorado bastante para concluir os processos e aí ela recebe o retroativo quando essa decisão for eh quando a sentença for for concluída pelo juiz Lúcia Imulugu sou empregada doméstica tenho sessenta e um anos de idade e dezessete anos de contribuição ao INSS quando poderei me aposentar? Tá bem pertinho Luziano se ela tiver condições de atingir sessenta e um anos e meio em dois mil e vinte e dois teria já direito a aposentadoria se ela não até trinta e um de dezembro se ela não fizer sessenta e um anos e meio aí somente o ano que vem vamos dizer que ela faça sessenta e um anos e meio em dezembro agora dia vinte e oito de dezembro seis meses é ela teria direito a aposentar a partir do dia vinte e oito de dezembro mas se ela fizer sessenta e um anos e meio só em janeiro aí só se aposenta em dezembro porque faz sessenta aí já passa pra sessenta e dois em dois mil e vinte e três ou seja dona Lúcia emulugou pelos cálculos do professor Paulo Bacelar se no dia dez de janeiro a senhora completar sessenta e dois anos de idade no dia onze já pode dar entrada no pedido de aposentadoria ou em dois mil e três já tem mais meio ano aí? Sim não não em dois mil e vinte e dois sessenta e dois anos. Oi ou então olha aí dona Lúcia qualquer forma a informação é importante parabéns pra senhora que como empregada doméstica teve a sua carteira assinada garantindo aí todos os benefícios da Previdência Social. Olha como é importante às vezes em algumas perguntas ter a idade certinha né? Data o mês e o ano. É exato. Pra poder ter uma resposta precisa. Mas a senhora que pode estar aí no friozinho de Mulugu na subida da Serra do Macias Paturité estou torcendo aqui que essa aposentadoria já tenha o pedido de eh entrada no INSS ainda neste ano. Antônia em Fortaleza tenho cinquenta e seis anos de idade em dois mil e vinte e três faço cinquenta e sete anos. Também vou completar trinta anos de carteira assinada em junho de dois mil e vinte e três quando posso dar entrada na minha aposentadoria? A Antônia vai esperar mais professor Paulo Bacelar? Ó Luziano em dois mil e vinte e três pela regra de transição ela teria que ter trinta anos de contribuição e cinquenta e oito anos de idade. Eita bateu na trave. Então ela teria que ter cinquenta e oito anos e meio em dois mil e vinte e quatro. Então aí possivelmente em dois mil e vinte e quatro que ela teria direito a a se aposentar. Mas se ela completar por exemplo no primeiro semestre de dois mil e vinte e três cinquenta e oito anos de idade aí ela garante a aposentadoria? Até dezembro de dois mil e vinte e três se ela tiver cinquenta e oito ela se aposenta. Mas aí ela tem trinta e um né? Tem trinta e um de contribuição. É mas aí teria que ter cinquenta e oito anos de idade pela regra transição número dois que é pela idade e tempo de contribuição que é a idade mínima. Olha aí ó dona Antônia se tivessem aqui nessa pergunta os dados que estavam lá na pergunta da Lúcia de Mulugu quando o professor Paulo Bacelá. Mas ela diz assim. Mas aqui é diferente Luziano. Porque ela aqui já disse que vai fazer cinquenta e sete em dois mil e vinte e três. Hum. Em dois mil e vinte e três ela teria que ter cinquenta e oito. Então com cinquenta e oito anos de idade ela garante a aposentadoria. Aí se for se pular pra dois mil e vinte e quatro que é o caso né? Ela terá que ter cinquenta e oito anos e meio. Então só com cinquenta e oito anos e meio que ela vai ter direito à aposentadoria. Francisca Thaís em Paramoti. Tenho vinte e três anos e sofro com trombose na perna. Sou agricultora. Será que posso receber um auxílio? Sim mas precisa ter lá o do médico constatando que você está incapaz de exercer a sua atividade rural. Maria em Ibiapina gostaria de saber se quem mora sozinha vai ter direito ou vai ter o benefício do auxílio Brasil cortado. Eu já atualizei no dia sete de novembro mas na minha cidade estão com esse aviso de que o benefício vai ser cortado. E aí professor Paulo Bacelar? É o fato dela ser sozinha não tem nada a ver de ser cortado somente por isso. Tem que ver se tem outras variáveis como eu disse aqui porque a lei que criou o auxílio Brasil é bem complexa. Josias em Aquiraz tenho vinte e três anos de sindicato rural e cinquenta e nove anos de idade. Só que eu tenho carteira assinada por onze anos como pessoa física. Procurei o sindicato só que eles falaram que não tenho direito a aposentadoria. É isso mesmo o professor Paulo Bacelar? Não se ela tirar os 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 dias se ele tirar os onze anos vai pra treze né? Não ele disse que tem vinte e três anos de sindicato rural. Se ele tirar os onze anos como com carteira assinada ficam doze anos. Ficam doze. É aí ele teria que completar os quinze somente com o período de agricultura pode ser intercalado ou não sendo que no último período tem que ser de trabalhador rural. Agora um detalhe importante professor Paulo Bacelar para o Josias não basta contribuição ao sindicato rural. É preciso provar que é agricultor. Ele disse que tem vinte e três anos de sindicato rural né? Exato. Somente ter vinte e três anos de contribuição ao sindicato não aposenta ninguém. Você ia ter provas que você continua que você exerceu atividade rural e a prova de contribuição ao sindicato não é uma prova suficiente pra isso. A gente sai de Aquiraz e em Beberibe quem nos espera com resposta ao Luiz Carlos. Nunca contribuí para o INSS mas ouvi dizer que posso receber um salário mínimo de benefício. É verdade? É verdade se você tiver direito a um BPC ao idoso aos sessenta e cinco anos de idade ou antes de sessenta e cinco anos se você tiver alguma enfermidade que o impossibilite de conviver com as demais pessoas com a que não tem a mesma deficiência que você tenha barreiras sociais por causa de uma deficiência mas aí precisa ter uma renda familiar per capita menor do que um quarto do salário mínimo. Eu vou juntar com essa pergunta essa resposta do Luiz Carlos em Beberibe uma dúvida do Matias em Fortaleza. Eu recebo auxílio doença e tenho trinta e oito anos de idade. Quero saber professor Paulo Bacelar se eu me casar no civil vai atrapalhar o auxílio? Não. É medo do pessoal casar Luziano. Não existe nenhum não existe nenhum problema em casar e perder benefício não. Não tem nenhuma vinculação a isso. Eita Matias esse professor Paulo Bacelar foi foi cruel foi duro demais. Matias tá com medo de casar tá querendo casar. Desculpa Matias seja feliz. Marcos em Guaraciaba do Norte. Tenho trinta e nove anos sou eletricista há dezesseis anos por causa da reforma da Previdência com quantos anos poderei me aposentar? Aposentadoria especial né? Sessenta anos de idade e vinte e cinco anos de contribuição com período especial. Joselida em Aracoiaba o povo de Aracoiaba tá gostando da gente é bem a terceira ou quarta pergunta sou concursado há vinte anos do município tenho quarenta anos de idade quando posso dar entrada na minha aposentadoria? É vamos ver aí pelas regras de transição se Aracoiaba fez a a reforma da Previdência é possível aí que ele já tenha direito mas precisa ver a regra da reforma. Não professor tá enganado professor você tá enganado deixa eu me deixa eu contestar porque a Joselida tem vinte anos de contribuição e quarenta anos de idade. Ah olha aqui. Desculpa desculpa tá desculpado. Eu pensei que era quarenta anos de contribuição isso que eu perdi aqui na 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 pergunta você perguntou muito rápido Luziano. Tá bom vou desacelerar. Na verdade ela teria que ter mais de vinte e cinco anos de contribuição e sessenta anos de idade aí se tiver uma regra de transição mas possivelmente com sessenta anos de idade apenas que ela vai se aposentar. Então preste atenção professor Paulo Bacelar porque a Maria das Graças está em Santa Quitéria aguardando ansiosamente a sua explicação. Ela disse que tem cinquenta e três anos de idade e é efetiva há quinze anos ou seja trabalha pelo entender aqui no serviço público com quantos anos tenho direito de me aposentar? Também com sessenta anos de idade vinte e cinco de contribuição. Iris Má em Martinópolis sou de acopiar e gostaria de saber sobre a minha aposentadoria pois tenho sessenta e um anos de idade dezesseis dezenove anos de contribuição sou agente comunitário de saúde mas como agente de saúde são apenas seis anos de recolhimento para previdência social então eu queria saber se posso dar entrada na aposentadoria e outra coisa hoje recebo dois salários mínimos será que me aposento com o valor desses dois salários mínimos? Ó ele é de acopiara então também aí mais um benefício aí de mais uma pessoa de acopiara também precisaria ter a informação do regime próprio de previdência o agente comunitário também já foi considerado aí como período especial né no regime geral de previdência se ele é do regime geral seria considerado aí como especial mas aí não poderia converter tempo especial em comum já que ele só tem seis anos após dois mil e dezenove que a reforma proibiu a conversão de tempo especial em comum professor pelos cálculos aqui ele tem dezenove anos de contribuição e são seis anos como agente comunitário corrigido aqui mesmo nesse caso eu acredito que ele só vai se aposentar com sessenta e cinco anos de idade na regra geral Cândido em Itapajé tenho sessenta e quatro anos vinte e sete anos de contribuição com INSS e trabalho em uma empresa quando me aposentar quero sair dessa empresa quero saber se tenho todos os meus direitos ou é preciso fazer acordo a minha empresa está com mais de três anos que não deposita o fundo de garantia e aí como fica a minha situação duas situações primeiro os detalhes sobre aposentadoria se ele se aposenta a empresa não precisa mais pagar os quarenta por cento da multa do FGTS e se ele pedir demissão ele não vai ter direito ao aviso prévio da demissão então aí depende muito se a empresa vai demitir ele ou não que ele receberia apenas o seguro o aviso prévio e não se aposenta aposentando também não recebe o é o seguro desemprego caso ele venha também ser demitido pela empresa não recebe o seguro desemprego não recebe os quarenta por cento da multa do FGTS e esse outro aspecto que ele disse que há três anos a empresa não deposita o FGTS como fica a situação nesse caso ele teria que entrar com a ação trabalhista de de execução de cobrança do período que ele não foi que não foi que não foi contribuído o FGTS agora professor vou insistir nessa questão aqui porque daqui a pouco o Cândido está se aposentando e nesse caso tem alguma implicação para a aposentadoria dele se o INS se a empresa não estiver em dia com esse recolhimento do FGTS não para aposentadoria nenhum ele só não vai na hora que aposentar receber o saldo quando ele se aposenta ele recebe uma carta vai na caixa econômica e resgata o saldo do FGTS e lá vão estar faltando algumas contribuições e ele tem que ajuizar uma ação trabalhista para requerer esses salários dos meses que a empresa não depositou. Professor Paulo Bacelar estão pedindo para a gente datiar porque a festa acabou aqui a farra de perguntas e respostas ficaram muitas perguntas sem respostas mas para você ouvinte internauta que não foi contemplado contemplada com esses esclarecimentos aqui a sua pergunta está anotada para a próxima edição do jornal alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria a você ouvinte internauta você professor e advogado Paulo Bacelar nosso muito obrigado e um bom final de semana obrigado Zenô mais uma vez aqui e próximo sábado estaremos juntos se Deus quiser